Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou sentado que nem príncipe na frente de duas cadeiras, de um rei e de uma rainha, que estão olhando esse vídeo agora mesmo. Hoje eu quero te apresentar um apartamento, um edifício neoclássico chamado Vogue. Localizado na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, litoral norte, dá uma olhada no hall de entrada, todo de madeira nobre, talhado à mão. Gente, isso não é imóvel, isso é uma obra de arte. Dá uma olhada o que é o lavabo do hall de entrada. Presta atenção nessa fachada iluminada à noite. Então, sem mais delonga, vamos conhecer esse belo apartamento. Seja bem-vindo ao decorado do Residencial Vogue. Living de 105 metros quadrados, totalmente imobiliado e decorado. Dá uma olhada nesse belo apartamento. Gente, confesso que quando entrei no apartamento, não sabia nem por onde começar. Não deu nem vontade mais de ir pra casa. Deu vontade de passar a quarentena toda aí. Muito legal. Vale a pena conhecer de perto. Vem comigo. Lembrando que esse apartamento se encontra à venda por R$ 4.800.000. Possui quatro suítes de 331 metros quadrados com dois boxes. Olha só gente, temos uma adega e uma cervejeira, até com termostato de temperatura pro ambiente. E assim como a chave, a sua champanhe tá ali te esperando, para quando você comprar esse belo imóvel. Dá uma olhada só nesse lavabo, como é que ficou. Gente, essa cozinha ficou muito top. Ficou linda mesmo, de verdade. Esse balcão americano, essa ilha no meio, grande, deu uma sensação que tu nem tá na cozinha. Tudo branquinho, tudo clean. Dá até medo de fazer alguma coisa pra comer aí. Ficou muito legal mesmo. Vale a pena vir conhecer esse imóvel. É um imóvel diferenciado, que você não vê em qualquer lugar. Gente, esse é a área social do apartamento decorado do Residencial Vogue. Eu fiz dois vídeos separados, pra não ficar muito grande. Ali a gente vai conhecer agora a área de serviço e o banheiro social. Gente, amanhã, no mesmo horário, às 9 horas, eu vou estrear o vídeo das 4 suítes mobiliada e decorada. Uma das suítes é o meu quarto preferido. Nunca vi nenhum quarto tão bonito e tão belo. Aguardo vocês lá então, amanhã, às 9 horas. Se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa a estreia pra não perder. E até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.